Tamo aqui com o D-50 O rastelo, o oncinho né Fazendo um rejunte aqui dos Casleira Esse é o catorzão bacana Isso é um barulhão bonito O rastelo, o rastelo Rapaz Esse tratorzinho D-50 com mate, eles é bruto Operadorzão ali de elite E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu tô com a minha máquina estragada, né? Aí eu vim cinegrafar as outras máquinas trabalhando. Legal. Máquinas pesadas, galera. É o que liga. Na terra, na plenagem, na roça, dentro da cidade, máquinas pesadas, é isso aí. Pra quem ainda não é inscrito, seja bem-vindo. Ao canal Dinho Silva Pesados. E a gente faz vídeo de... Eu faço vídeo da máquina que eu trabalho. Tem vídeo de máquina que eu já trabalhei. E tem também do pessoal que é parceiro, trabalha também com máquina. Num tempinho vago eu faço vídeo deles também. E vamos movimentar o nosso canal aí. Tchau. 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 A poeira aqui tá uma beleza, viu? Apoio Mas é bruto, hein? É isso aí, galera Até o próximo vídeo